Fala aí galera, ligado aqui no canal do Velozão Games, eu sou o Velozão, trazendo aqui mais uma partida em modo de transmissão ao vivo, testando aqui a fazer aqui agora o Chapecoense e Internacional, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, botamento para jogar de branco. Lembrando também que quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa os comentários aí, compartilha e também não deixe de visitar meus parceiros do canal aí, meu mano muito doido aí o Dead Blue, FJSBR Franciano, Teu Mascote Games, Edu Bom, Baiana Games, meu mano Junior Família PR, também o mano Alpha Games aí, Let's Game, quem sair de Herdeiro Games, quem tem meu César no litro, vou deixar aqui alguns vídeos aqui na descrição, aqui embaixo aqui, vocês entram aí, confere lá o conteúdo do pessoal, se gostar se inscreva também no canal deles, dá-se a moral aí dessa força aí. Vamos ver aqui agora, como é que vai sair a Chapecoense, vamos conhecer as escalações, Chapecoense versus... Está jogando na Vila Belmiro porque ele não tem estádio, Chapecoense aqui. Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo, tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1 que às vezes até é um exagero, tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem 2-3, às vezes até 4 minutos. Olha, essa câmera aqui, presunção ao vivo, dá um aspecto de... Está tendo partida mesmo, está acompanhando partida ao vivo, hein. Olha isso. E começa a partida, a bola já está em jogo. Olha aí que joga aí, já vai fazer o gol? Tentou o passe, será que alguém chega? Se ele tivesse acertado o passe, deveria ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Tira como pôde ali o zagueiro. Tira como pôde ali o zagueiro. Tira como pôde ali o zagueiro. Faz! Olha a Chapecoense aí. Eu sou treinador do time, estou como treinador do time. Asupportou para revermos muitas vezes, foi um golaço. Ainda tem que ter batido já velho. Esse pego as vezes é meio idiota, meio burrito, cortou e batia já 1 a 0 chapéu Ele vai bater no lateral Caraca, primeiro ia sair não Ó Juiz, cadê a falta? Mandou a bomba Pé no tiro, mas foi pra fora Pela finalização de primeira Essa bola é dificílima de acertar Ó moleque, saí do top Mas deu ruim, deu ruim a saída Marca, agora chapéu Tentou a bola enfiada Tá aí, ah Fecha, fecha, fecha o ciclo, deixa o lugar de chapéu Não, filho da puta Olha a enfiada de bola atrás da zaga Sai Tiro de meta Para essa pecoense bater Meteu do meio pra lateral Oi Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu tenho serviço também Eles estão tentando abrir espaço no meio Para a ponta de tentação, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim Olha a triangulação da minha Entendeu? Aqui é o local ideal para o cruzamento Subiu e mengou a cabeça da bola Contra-ataque do chapéu com esse Contra-ataque do chapéu com esse Bora meu filho, para cima dele chapéu Isso aí Olha, passando lá Aí Caraca, parece que os caras estão me ouvindo Chega alguém Chega alguém Chega alguém Ninguém chegou Bora chapéu Bora chapéu Tentou ali atrás Ixi Marias Quase que tomamos um gol de empate ali velho Na cabeça do dono do Damião Que é que sobe, ninguém sobe Ninguém vai ganhar essa bola do meio de câmbio de cabeça velho Pelo amor de Deus chapéu Pelo amor de Deus chapéu Pelo amor de Deus Patrick Ropes Fabiano Tentou a bola longa Tentou achar espaço ali na ponta Filho de meta, filho de meta A bola é nossa Trinta minutos Do tempo aí Meu Deus do céu É muito sofrimento O chapéu está até tocando bem a bola velho Aí Olha isso Bora, bora, bora Escantei Isolou, escantei Quem é que sobe? Ixi, tocou errado velho Tocou errado demais Aí Desce o bolo no neve por ele Sai tocando agora aí Cruzando da linha da área Cruzando da linha da área Eita Eita O atacante se enrolou ali todinho agora Olha o Leão Damião velho Caraca velho Vai, corre que dá meu filho Chega, chega, chega Meu Deus do céu, deixa o Leão Damião ganhar essa bola de cabeça Tentou ali por entre os adversários Gastou Olha aí, é uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Ai meu Deus Olha velho Bateu na bandeirinha, só tiros Tiro de meta Tiro de meta Olha o passe Concluídos Não, é no meio não Eu vou te trocar Em algum tempo Estou ameaçando vocês Se jogar bem Vai ficar sem salário Vamos para o segundo tempo Rapita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo Acha a frequência Vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem William Potca Rodrigo Moledo Cuesta William Potca Tentou a bola enfiada Tentou achar espaço ali na ponta Tira a zaga, tira a zaga, afasta Aí Nada de chutou não Sai tocando Bonito, bonito Vai em cima Isso Assim que ele vem mexer a pé Cruza Cruza animal De teta Tá que pariu Ah Lá Tá vindo Alguém tá impressionando velho Capê? Toca a bola, roda a bola, gira, gira, gira Vamos girar o jogo Aí, ó Cruza que dá Cruza Na minha veadeza de querer rodar ali Aí, ó, corre Eita Marca, fecha Gente do céu Se deixar cruzar na cabeça do Damião Com certeza não tomar o gol Só acho que é o Leandro Damião Mentira Fechou, fechou-se aí Tomou muito bem Agora quem vai marcar O que você achou do jogo até agora, Mauro? Agora é aquela hora de adquirir o Macbeth Tá fazendo bem Só que um vacilinho que der aí agora, ó Dá um vacilinho, meu amigo E aí a Inter empata Oh, Internacional A Internacional Acalmou Acalmou, cara A gente sabe pra acalmar aí, ó Conta 10 pra ideia Zero pra execução Tira 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 Bora Aí Lá embaixo Vira aqui embaixo Muito bem Aê Aê Chate Vamos Cruza, cara Aê Demorou a cruzar Cruza Cruza, cara Direito Bata a bola direito Que feliz Vai ficar sem salário Até agora Não surgiu o efeito desejado A primeira tela Ganhou por cima De cabeça Olha a Chapeu chegando aí, ó Quase Fizemos 2x0, hein Ai, meu Deus do céu Não precisa cruzar não Fecha o espaço Fecha, fecha E deixa cruzar não Não deixa cruzar não, velho Não deixa cruzar não Tira Bora, meu amigo É Jogo Bom Mato de Jogia de Campeonato Ah, juiz Pelo amor de Deus, ó Amarelo, velho Dá amarelo pro cara, pô Ah, tá com leidinho, cara Vai, vai, chega Aí Aê O negócio normal Ó, o juizinho sai do meio Que legal O que ele se tirou do corpo Da frente, velho O cara do moleque já tá cansado Já Olha que bolão, velho O jogo não acabou ainda A defesa tem que tá mais ligada Vamos tirar um cara aqui que tá cansado Quem é? Tirar o Bruno Botar o 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 Joga a bola Joga a bola Alessandro tá aí, velho Joga a bola pra lateral aí Joga a bola pra lateral, velho Não deixa cruzar não Deixa cruzar não Tira Aí Em cima, lá em cima Orguei o braço Olha ele aí Leandro Pereira É o nome do jogo E assim terminou Mais um jogo Do campeonato Brasileiro É o nome do jogo 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 É o nome do jogo